SCP-96, hein? Oh, yes! Mais um jogo de SCP-96. Mais um. E aí, como é que funciona esse jogo, God, você que já viu ali antes? Bom, como a gente já tem uma... já tem uma, assim, conhece um pouco do 3006, é basicamente a mesma coisa, só que dessa vez a gente tá numa floresta, o Cabanas ficou de noite e ele tá por aí. Quem não conhece o SCP-96 é aquele que se você olhar diretamente pra ele, ele vai ficar muito bravo. Muito louco. Ah, o que corre, né? É o que corre. Ele tá pelo mapa, então. Então ele tá por aí. É o mapa aberto e a galera tem as casas. A gente achou essa casa aqui, né? É o 3008, né? É o do IK, é 3008, né? É, é 3008. Nossa, aquele jogo é maravilhoso. Nossa, esse aqui parece ser uma versão dele, só que mais aberto ainda. Mais aberto? Porque olha o mapa. Já tô concentradíssimo aqui. Bom, é que a gente tá seguro aqui, né? É, a gente achou esse abriguinho aqui. Mas eu sei que é o seguinte, que tem um cartão embaixo dessa casa aqui. Tá. Nossa, o mapa é grande mesmo. Você quer que eu... Ah, tem uma passagem embaixo. Mas você não pegou o cartão? Oxe, tem um cara junto com a gente aqui do nada. Oh, meu Deus. Rip Davi. Rip Davi. Do nada. Rip Davi, aparece. Rip Davi. Galera, olha ele, olha ele. Eu sei que tá escuro, mas esse cartão dá acesso... O cartão que tá na minha mão dá acesso a um lugar que a gente passou ali na montanha antes de começar. Vamos lá. Vamos. Vamos. Só não assovia. Calma aí, o que é aquilo ali? Pera aí, eu vi coisa, né? Eu acho que eu vi coisa, tá? É a asa do pepino. É, então. Ah, eu esqueci que eu... Só um pouquinho. Olha lá, olha lá. Agora é uma galinha. Olha os SCP vindo. Oxi. Um pato. Olha lá. Oi, tô aqui, vamos. Nossa, olha, um grupo do nada. Olá. Uai, gente. O bicho. Eita. Atrás, 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 atrás. Corre pro topo. Corre pro topo. Meu Deus. Eu vou abrir aqui. Meu Deus, ele pegou o escrito ali. Abri. Só você entrou. Abriu, só o teleportou. Ele aceitou. Não, eu tô tomando... God, abre. Ai. Eu não sabia que... Eu morri. Eu saí, eu saí. Ele me pegou. Nossa, não dá pra gente ir junto? Não dá, vai ter que achar mais cartão. Olha o que eu comendo. God, eu morri. Eu acho que ele vai vir pra mim agora. Ele comeu minha carne. Nossa, pera. Meu, eu não sei. Calma, eu vou fazer o seguinte, então. Eu entrei aqui, eu vou explorar, então. Eu vou olhar embaixo da cabana pra ver se... Só você pega ou se tem mais. Tá. Ó, é o seguinte. Cara, eu só entrei malmente longe agora. É o seguinte, galera. Pelo que eu tô vendo aqui, eu entrei naquele... Não é CP mesmo aqui, né? Sabe aquele... Tudo que a gente passou naquele outro jogo? Aham, você entrou no lugar desse canal. Isso, exatamente. Aqui no Secret Container Pornet Plays. Mano, e é idêntico. Mas, nossa, que paia, né? Tipo, sobe pra você daí. Pois é. Então, só que é o seguinte. Então eu não vou explorar. Quando todo mundo tiver cartão, a gente explora junto. Fechou. O problema é que eu acho que todo mundo tem que pegar um cartão. Tem. E aqui embaixo da cabana não tem nada. Então tá. Quando spawnar mais cartões, a gente explora junto então. E eu morri. Eu tô muito longe de vocês agora. Eu sou uma loba solitária. Deixa eu... Aí. Deixa eu ver onde tá a Nana. Ah, não dá pra ver onde tá a Nana. Vocês colocaram o Waypoint na casa? Aham. Eu botei. Não. Ah, olha só, né? Tinha que ser uma Nana Luenza. Esqueci! Vou assoviar aí, então você me segue. Tá, eu sei mais ou menos onde vocês estão. É, a montanha de gelo é um ponto de referência. Eu tô perto de uma montanha de gelo lá embaixo. Não. Ô, ele tá gritando. Ele tá aqui do meu lado, pelo jeito. Eu vou entrar na casa. Eu vou entrar na casa. Eu tô aqui. Não quero nem saber. Eu também não. Eu tô indo. Eu espero que você tenha esse. De noite não dá pra ver nada. Ele tá gritando pra cá. Ah, eu vou levar uma luminária aqui. Quanto tempo demora até... Ficar de dia? Até passar a noite. Deixa eu ver. Então, não sei. Porque é a primeira vez que eu tô passando a noite aqui. Eu acho que eu tô chegando. Não tenho certeza. Mano, ele tá gritando muito, cara. Tá. E é bizarro esse jogo, porque você olha pra floresta, você só vê a escuridão. Você não... Trouxe uma luz aqui pra nós, galera. Nossa! Beleza! Que SCP é esse? Ai, mano. Esse é novo, hein? Esse é o... Bora explorar, então. SCP na gaita. Eu acho que é melhor a gente se separar pra todo mundo procurar seu cartão. Eu também acho. Coloca um waypoint na casa. Eu vou levar uma lanterna comigo. Eu vou esperar a Nana aqui pra ela colocar o waypoint. Tá, tranquilo. Pode ir. Tá chegando já. Cada um vai pra um ponto, então. Eu tô vendo a Nana chegando. O que roda os objetos? Fui eu que cantei pra ficar de dia. É! É fácil te ver de longe, porque você é um bichinho. Mano, isso quebrou demais, cara. Porque eu sou uma galinha. O bicho lá... Ah! E acabou. Ah! Acabou o bicho. Não, o pior é quando fica de noite também, que é tipo um... Ah! Ah! Porque ele tá distanciamente da noite feita. Pera, eu tô num lago, mas... Nossa, tem um gnomo! Achei nada nesse jogo até agora. Um gnomo chegou do meu lado falando isso. Ah, tá! Um gnomo em cima do outro. Criei. Bem, você achou um gnomo, pelo menos. Mano, achei o gnomo dos desejos. Ele tá me olhando assim, ele tá girando. Pede um cartão. Ele tá girando. Onde você achou o cartão? Na casa mesmo? Eu acho que é um SCP, vou correr dele. Foi. Tem anão no SCP? É bonitinho, que fica tocando de violão, assim. Então, gostosinho, né? O relax. O que é isso? Ah, uma garrafa. Eu quero comer coisa. Crunch? Eu preciso comer o bebê, cara. Ah, achei hambúrguer. Tem uma caixa aqui. Ah, mas nada na caixa. Achei hambúrguer. O loot geralmente vai nas casas mesmo? Ah, então... Não sei não, viu? Eu sei que quando... Tem muita coisa jogada no mapa. Confioso. Quando apareceu o cartão, avisou no... Como se fosse uma conquista ali, sabe? Tipo, o cartão foi spawnado no mapa. Ah, é? Ah, nossa. Cuidado com a mão, galera. Será que a gente vai conseguir, então, encontrar tudo isso? Às vezes... Às vezes vale a pena o God entrar lá. Ver se tem alguma coisa interessante. E daí vai contando pra gente o que tá rolando. Então, só que lá... Vai que você consegue uma coisa boa pra nós lá. O problema é que lá, tipo assim, quando você entra... Aí você tem que achar o cartão nível 1. E aí eu não sei quanto tempo eu ficaria lá dentro. Ah... Entendeu? Mas também se a gente pegar tudo junto... Será que a gente vai estar na mesma visão? Não vai pra outro servidor diferente? Tipo assim, sabe? Não, não sei. Acho que não. Não, é tipo... É um TP rápido, então... É. Quanto que custa comida nesse jogo? Sete robux. O Gnoman tá atrás de mim falando socorro, mano. Mano, eu vou comprar água porque eu não achei comida. Então tá meio difícil. Socorro, mano. O que que foi? Ele quer... O cara tá doido. Ele quer socorro. É. Sim. Quando um gnomo pede socorro, você tem que dar ouro pra ele. Socorro, mano. Caixa. Ajudem os gnomos. Ajudem. Pior que a caixa não abre. Você só perdeu as consequências. É, então. Tem muito lugar pra lutear aqui, né? É. Não tem, então. Isso é que eu tô achando interessante também. Porque o hambúrguer eu achei no chão assim mesmo, no meio do mato. Ah, eu também. Mas era um lugar que tinha carros. Onde eu achei comidinhas. Onde eu achei era um campamento. Eu não achei aleatoriamente, assim. Eu achei outra barraca aqui. Nossa, eu achei tipo um pier. Nossa, aqui deve ser o lugar mais seguro do jogo, mano. Parece uma loja, aliás. Será que é uma loja? Eu achei um monte de pallet. Eu tô perto do waypoint aqui, então... Deixa eu ver o mapa. Nossa, o mapa é gigante desse jogo, meu. Nossa, é grande mesmo? Será que eu vim de uma ponta a outra bem rápido, viu? É, mas mesmo assim, ele é grandão. Ele não é claro. Ele não chega no... É. Eu acho que o 3008 ainda é maior. É, ele é bem maior. E eu não vim explorando também, então... Né? Por isso que eu cheguei rápido. Nossa, aqui não tinha nada. Achei que ia ter alguma coisa, pelo menos. Ah, achei um hot dog. É, eu vou numa torre de energia ali, eu acho. Parece um Siren Head de longe. Tem uma televisão. Vou desligar. Não, é só a soviar. Tem um ovo embaixo da água também. Não tem nada. Eu achei uma privada embaixo da água. A privada? Eita, tem coisa embaixo da água mesmo. Ah, eu achei um carro debaixo da água. Vou pegar um banheiro. Tá, vamos ver. Vou levar pra nossa casa uma privada. Na real, eu queria luzes. Na verdade, luzes. Acho que luz vale a pena levar. A gente tá com a C de fome baixa aí. Eu tô com 40 de energia e 60. Eu tô com 20 de energia e tenho 55 de fome. É, eu comprei uma água com Robux, porque senão não... Você tá doido. Você tá na água e não tomar água, né? Viu? Eu tô nadando aqui. Por que eu não posso só... Ah, então... Eu achei em cima de uma montanha. Vou até botar um meu e-point aqui. É tipo, mano, uma escotilha. É, então, é onde você usa o cartão. Não era lá. Não era lá. Ela tá, tipo, diretamente no chão mesmo. Tipo, não era aquela que você tava. Não sei porquê, mas eu tô com uma sensação que já tá conseguindo escurecer. Ela não tem nem nada pra, tipo, abrir. Nem fala que precisa de cartão, nem nada. É só uma escotilha. E ela não abre. Eu também tô achando que vai escurecer, mas... Eu tô com 7... 8 de energia e não posso mais correr. Nossa. Não, então eu também. E o Isaac Cremoso tá comigo aqui. Como que é? Eu acho que eu vou de link na bilba, né? O Isaac Cremoso. O Gnomo tá em todo lugar, cara. Eu tô achando que ele é um SCP, mano. É, eu tô também. Vocês não acham meu... Ah, da hora. Que susto, velho. Ah, ele tá aqui. Do nada. Do nada. Nossa, mano. Tá, eu vou ir em direção à barraca, então. Eu tô numa casa toda quebrada, mano. Eu vou ficar aqui. Eu não faço ideia do que eu vou fazer. Eu estou aqui com um Gnomo. Eu tô muito longe. Eu vou pra casa levar a luz. E tem um cara aqui que tá com a roupa do Kazoo, mano. Foi isso. E ele tá falando que ele tá aqui. Que susto. Nossa, ele spawnou do meu ladinho, velho. Ah, eu preciso comer. É, eu fui de arrasta pra cima, rapaziada. Eu preciso muito comer, jogo. É, eu tô aqui. Meu Deus, o bicho spawnou no acampamento dos meninos aqui, mano. É, eu tô com medo de sair daqui, porque ele spawnou bem em cima de mim, praticamente. Então é vários que tem no mapa. Você não vai ficar seguro, assim. Eu tô com medo de sair daqui. Eu tô sozinha. Nossa, o bicho... Eu tô correndo. Você achou bastante comida e bebida, Kazoo? Eu achei, mas eu curti vir comer agora. E não adiantou quase nada, mano. Tipo... Nada, nada. Nada. Deu tipo 10 pra cada um. E eu comi duas coisas ainda. Tá, eu corri pra barraca. E eu acho que tem um atrás de mim. Eu percebi que tem muitos, mano. E... Dá pra ver os negócios pulando no escuro, assim, meio estranho. É... Você tá gritando muito. Nossa, achei um coco. Vou comer. Cara, não adianta nada esse coco, Gorge. Toma ele pra você ver. Eu tomei. Ajudou só um pouquinho, assim. Mano, não dá nada. Pra que tá com fome em mim? Tá, eu tô aqui na barraca. Ah... Aí, boa. Trouxe uma luzinha. Achei um carangnômio. Tá vendo os gnomos, mano? Achei um papel higiênico. Incrível. O Kazoo achou a privada, achei o papel higiênico. Vocês estão na... A privada acabou deixando. Boa noite. É, eu tô chegando agora. É, eu tô chegando agora. De dia pra poder andar mais de boa, sei lá. Nossa, que susto o maluco correndo aqui. Eu achei que era... Eita. Tá aqui. Aê. Tá, eu vou tentar correr até onde vocês estão. Olha, o papel higiênico. Olha, ele tá em todos os lugares, mano. Eu não sei, mas eu tô indo. Mano, ele tá... Eles trouxeram luz mesmo, assim. Pode olhar pro gnomo. Pode cantar. Então, mano. Cara a cara com... Que isso aqui, gente? O gnomo. Oh, tem um sótão nessa casa. Tem, eu tô... Eu entrei por aqui. Tem um sótão. Tem um sótão. Eletrônica? Um sótão. Isso, o que é pra ser uma eletrônica? Tá. Nossa, eu tô... Tá privado aqui. Deveia dar pra beber água na pia, né? Deveria, cara. Como eu tô morrendo de fome e sede e tal, eu vou explorar lá o bunker e eu vou contando pra vocês. Ah, isso, isso, isso. Vai lá. Vai lá, veja pra nós o que tem lá. Porque... Ah, ele tá aqui. Ah, só porque eu tô chegando. Falei, tá? Espanou embaixo da casa. Espanou embaixo da casa. Mas tava do lado de fora. Nossa senhora, mano. O barulho. Oh! Ele tá aqui. Vou explorar. Na equipe. Bom, vamos lá. Meu Deus, é muito alto, cara. Corro, corro, sobrevivam. Escondam-se. Cheguei. Tô dentro da casa. Cadê vocês? Eu acho que eu vou... Eu acho melhor... Ele tá dentro da casa também, porque o sótão tava aberto. Aham. Ele entrou dentro da casa. Eu tô aqui. Nossa, gente. Não tá gritando, não. Aqui tem comida e bebida, mano. Tipo assim... Ai, tá me salvando agora. Mas não foi muita coisa, mas pelo menos... Mas explora aí. Vai narrando pra gente saber o que tem aí. Tá. Ó, é o seguinte. Eu tô aqui na porta daquele que é o bebezão. Tá? Aí... Eu sei que eu preciso da chave nível 1 agora. Eu tenho que achar... Será que tem que spawnar no mapa também? Eu acho que eu não achava nível 1. Você acha aí dentro, não? Ó, class... Provavelmente. Class 1 K Card Recurment. É do César Flavis. Vamos ver. Não, esse é classe D. Meu Deus, ele tá perrando aqui. Isso aqui é uma água. É, aqui tá... Daqui a pouco vai vir aquela galinha. Vai ficar de dinheiro. Eu tô junto com o gnomo aqui dentro da casa. Eu saí pra explorar, na real. É, eu morri e eu tô aqui fora, né? Eu sei que tem um guarda aqui. Eu tô com dor de energia, eu vou morrer de qualquer forma, já já. É. Tem um guarda que não se mexe, que ele fica só falando. Tomorrow is another day. Ah. É, ele... É um... É um filósofo. É um... Trazedor de... Aristóteles. De conhecimento. Coisas lindas. Amanhã será um novo dia. Amanhã é outro dia. Nossa, isso. Uau. Que não abre. Isso significa muito. Demais. Tá. E aqui? Caramba. Ai, que susto. Meu Deus, tu. Eu acho que eu vou morrer, eu tô com muita energia. Eu acabei de forçar um parkour aqui. E não aparece nada de novos cartões na tela. Tipo, eu não encontrei mais. Tem uma sala cheia de comida aqui, mas não consigo entrar, porque a porta não abre. Você não consegue usar o cartão de novo? Vamos ver. Não. Tô com zero energia agora. Não posso mais correr. E não tem nem por Robux, né? Isso que eu queria, tipo... É. Energia da onde, mano? Não é da água? Eu achei que era da água. É da água. Mas o que você come também enche. Vamos ver. Acho que depende, então. Hum. É, eu acho que os cartões vão spawnando, então, porque aqui não tem nada. Eu achei um avião caído. Veja aí, se tem alguma coisa boa. Eu preciso chegar, tô sem energia. Eu tô vendo alguma coisa voando no horizonte. Ah, eu vou assoviar, caso eu... É, não tem nada mesmo, galera. Nada? Tipo assim, não achei o cartão 1. Então, pode ser que você tenha que achar também o cartão aí no mapa. Nossa. Mas tem porta pra abrir com o cartão 1, então? Tem, tem. Ele fala, é necessário. Ah, eu achei um negócio embaixo da terra aqui, gente. Olha a luz de trabalho, legal. Então é mais difícil do que a gente imaginava. Deixa eu ver aqui. E eu percebi que na areia costuma aparecer comida, assim, né? Coco. E dá pra ver melhor. Eu achei uns trens aqui embaixo, num túnel, dentro de uma montanha. Achei uns trens? Achei uns trens aqui. Trem aqui. Trem, um trem de verdade. Ah, tá. Ah, eu não achei nada dentro desse avião aqui. Tá vazio. Eu tô correndo só titano aqui na praia. Achei um hambúrguer. É, eu voltei no acampamento que eu tinha achado comida. Ah, então volta a spawnar. Então, assim, é uns acampamentos, assim, que aparece comida. É, são lugares de loot mesmo, pelo jeito. Tô vindo de uma casa na água aqui. Ó, achei umas águas, comidas aqui. Mas eu tenho que tomar tudo, porque eu já tava morrendo de fome. É, então, você tem que ir. É, eu acho que eu estou a morrer também. A Mimir? Sim, é de arrasar até pra cima. A comes e bebes. Quer dizer, não comes e não bebes. Achei você. Eu? Aham. Eu tô tentando entrar nessa casa, não dá. Eu tava do lado de um avião aqui, que não tem nada. Eu vou numa parte do mapa que tem um... Como se fosse um pier. Cara, eu fui ali, mano. Não tem nada. Não tem nada? Não tinha absolutamente nada. Você tinha barril? Nossa, tem um bilu aqui, mano. Um pintinho mineiro. Tem um bilu do Roblox aqui. Meu Deus, mano. Eu tô indo pra torre de luz agora de novo, de comunicação, na real. Ai, eu não tenho energia, eu não posso correr. Tá, eu vou... Eu tô vendo no mapa uma outra casa. Ah, não, é onde eu tava aqui. Pô, não tem nada nessa torre de luz. Nada, nada. Nadinha. Não tem nada nesse mapa, né? O Godenot foi sortudo pra caramba de ter achado aqui. É. Nossa, sim. É verdade. Tava lá, tava no nosso pé ali, onde a gente virou e fez a casa. Tava no chão. No chão, o cartão. E apareceu assim, falou, né? Falou que o cartão apareceu no mapa e tava lá no nosso pé. É. Então, assim, foi um... Eu nem tinha visto que tinha falado que tinha aparecido no mapa. Eu só... Nem eu. Você deu muita sorte mesmo. É, macho. É. Tá doido. Tá louco. É mal. É mal. Mas, assim... Caramba, os cinturos de carro. É, eu morri pro SCP. Ó, tipo, comida, spawn em cima do carro, no chão, assim. Pera, eu tô indo pra uma ilha. Tem ilha nesse jogo. Tem uma de cima e uma embaixo. Eu vou na de baixo aqui, que eu tô do lado. Vamos ver se vale a pena. Tem alguma coisa interessante lá. Pode ser. Às vezes tem muito loot acumulado ali, porque a galera não usou, sabe? Uhum. Você é inteligente. Eu tô indo no mapa aqui. Eu tô indo em pontos que tem muita concentração de coisas. Aí, acho comida lá. É, eu tô tentando ir também. Em alguns. Porque tá precário aqui as minhas situações. As caixas eu podia abrir, né? E as ilhas, eu acho que não deve ter bicho na ilha, mano. Será? Será? Eu acho que daqui a pouco já escurece. Porque eu percebi que ele aparece do nada, assim. Ai, ai, ele é bom as pessoas. Hambúrguer. É, não é difícil achar comida na questão que os time. Vai falar, tem um lugar ali cheio de gente. É você. Nossa, tipo, então eu não sou ninguém. Oxi! Ué? Ué? Que giro, né? Tipo, eu pensei que era uma par de galera. Ah, mas é você. Nossa, mas não tem nada na ilha. Não, porque você já rapou a comida toda. Eu vou me matar. Eu não quero mais ficar nessa ilha. Não tem nada, então. Eu só me matei. Porque o tempo de eu voltar... Comida, comida. Cinco. Comer, comer. É, a ideia é sobreviver ao máximo de dias possíveis, né? Então você tem que ficar toda hora saindo pra conseguir comida. Sim. E sobreviver ao máximo de dias que você conseguir. A ideia não é nem descobrir nada no SCP lá, no caso. Mas você pode até pra ter sorte, né? É, você pode ter cartão e tudo mais. Então ele tem uma dificuldade. Mas ele também é igual o do SCP. Ele não tem um fim, né? Você só tem que achar comida. Mas esse aqui é bem mais difícil, nossa. Sim. Eu gostei disso do cartão. Mas eu acho que é difícil e desnecessário, viu? Eu achei mais legal o outro. Não, sim, tá bem. Esse aqui, nossa. É muito hardcore. Vai ficar de noite. Vai ficar de noite. Viu? Olha lá. Nossa, instantâneo. Ai, mano. Eu vou me proteger aqui. Calma, não fecha não que eu tô chegando. Tá bom. Mas não fecha não. Tá bom, eu não vou fazer não. Calma aí. Que escuro. Deixa eu ver. Nossa, fechei bem. Eu tô trazendo luz aqui pra casa novamente. Eu tô. Solta o porão da casa. Nossa, tá tudo aberto essa casa. Essa casa ainda mais não, velho. Deixa eu ver. Coloca aqui. Sumiu as coisas que tinham aqui dentro da casa. Então. Eu acho que vai desespawnando, mano. Cheguei. Teve outro lado pra entrar aqui. Beleza. Que divertido. Não consegui. Aqui, ó. Ah. Colocar esse colchão aqui. Ai, ai. Tem... Ih, sumiu. Tinha um SCP aqui na janela da casa que eu tô misericórdia. Amigo, não tem água. Não, não possuo água. Ai! Pô, o bicho spawnou do meu lado, mano. Vai, Paulo, Paulo. Eu gosto. Eu acho que falta. Eita, eita, eita. Spawnou aqui dentro. Spawnou aqui dentro. Não, não. Lascou. Estão vendo? Pra que casa se o bicho aparece dentro da casa? Ele não tá conseguindo me pegar. Meu Deus do céu. Sobrevivi dois dias. Ele apareceu com um glitch aqui, velho. Nossa, mano. Então, foi isso que me deu susto também. Uau, eu vou isso. Exatamente isso. Loucura.